O supermercado em Hidrolândia estava vendendo carne de porco imprópria para o consumo. Eu vou conversar agora ao vivo com o Antoniso Teixeira, que é gerente de fiscalização do Procon Goiás. Antoniso, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. O que tinha de errado nessa carne, hein? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom, nós chegamos através de denúncia nesse supermercado e lá encontramos no freezer, junto com as outras carnes para ser comercializado, carnes suína vencidas e uma grande maioria também de produtos que não tinham nenhum tipo de especificação, nenhum tipo de controle de qualidade, não tinha data de fabricação, data de validade, ou seja, era um produto que estava armazenado num saco comum, muitos desses produtos estavam até abertos, ou seja, o aspecto não era bom, portanto, essas carnes foram apreendidas e descartadas pelo Procon Goiás, para que o consumidor tenha o acesso à carne de primeira e carne que realmente tenha todas as certificações e todas as orientações conforme o Código de Defesa do Consumidor no artigo 31. Estava com mau cheiro também a carne, né, Antoniso? Algumas... nós presenciamos ali no momento da fiscalização algumas carnes com algumas cores diferentes, até porque a maioria delas estava com sacos bastante danificados, as carnes expostas para o lado de fora do saco, e uma vez que algumas estavam vencidas e as outras não tinham absolutamente nenhum tipo de informação que precisa ter e outras carnes lá tinham, por isso esses produtos foram apreendidos pelo Procon Goiás. Que informação é essa que tem conter ali nas carnes? É até bom a gente passar essa orientação para o consumidor, né, na hora de comprar, observar isso. Exatamente. Você pode... você vai perceber que essas carnes que são comercializadas e que são compradas diretos do próprio frigorífico, primeiro, elas têm nota fiscal. Segundo, ela tem o certificado ali que é o CIF. Ela tem na embalagem dos produtos, principalmente essas carnes que são comercializadas, embaladas, ali tem todos os ingredientes, todas as... o Código de Defesa do Consumidor diz que toda a informação de qualquer produto precisa ser clara, precisa, ostensiva, em língua portuguesa, sobre as suas origens, características, sobre a data de validade, data de fabricação, ou seja, precisa ter todas as informações para que o consumidor saiba exatamente o que é que ele está comprando e se esse produto é realmente de procedência ou não.